Fala pessoal, tudo bem? Eu sou a Embry, sou o Garou, e você está no Mirai React! E galera, pra começar aí a semana com tudo, vamos estar reagindo aí a Itadori e todo Jujutsu Kaisen, my brother, do canal do Markin, com participação do Kaito, galera! Muito legal, né, cara? Outro é o meu personagem favorito aí de Kaisen, que é um anime maravilhoso, quem não assistiu vale super a pena assistir, é um anime aí que conta sobre ser horríveis, maldições aí, e os feitos de Jujutsu são a elite especializada aí pra combater o demonhaço aí do anime, mano, e é muito legal, cara, vale a pena, é uma premissa muito boa. Mas, é isso aí, galera, a amizade desses dois surgiu a partir de uma pergunta, qual o seu tipo de mulher? Comenta aí, galera, qual o seu tipo de mulher? Comenta aí, deixa aí nos comentários, tá? E vamos dar uma olhada na ficha técnica rapidinho. É isso aí. É isso aí, galera, inútil de começar, it's react, deixa aí, é isso aí, é isso aí, galera, inútil de começar, it's react, deixa aí, é isso aí, deixa aí seu like, se inscreve aqui no canal, ativem o sininho do notificações e o compartilha com seus amigos, tá? Porque a sua ajuda é muito importante pra gente, lembrando que fazemos live na Twitch de segunda a sexta a uma da tarde, tá bom, galera? Então, é só se passem lá que vai ser muito legal receber vocês na live, galera, e é isso aí, e vamos lá! Qual é o tipo de mulher de vocês, galera? Fala pra mim. Vem. Minha vida não anda fácil Eu não morri, a me cruza eu voltei E dá uns palhares, porque eu vou enfrentá-lo E tá doido de eu te enfrentarei É que é um saco, mas tem gente que é um saco Nessa vida já pareceu tarduado, tô táro Eu sempre tive essa facilidade em quebrar a luz Mas com ela aparecendo uma pergunta questionada Você sabe qual é? Me responda, Rita Qual seu tipo de mulher? Esse cara entendo não Só que pensando por uns um chão Mulheres altas com a boca Não vi que tá Jennifer, perfeito ao responder Acho que posso entender, eu estou fredo Os melhores amigos, avisei pra vocês que eu não queria ir No tempo errado, soco errado, para tá tudo errado Me indicar você não ser, sem importar ser fraco Mas é claro, perfeita a resposta amigo Só colar comigo, que eu vou assumir O dever de ensiná-lo Nossa, né? É como se nós fôssemos irmãos Uma vibe, eu não mexo com ele Não vou deixar Esse cara é louco Só me ajudar então Essa parceria Não me de aceitar Ex-se, meu marido Ex-se, meu irmão Bate palma Realiza a troca Se perguna ou não Os golpes se encaixam na Simplesmente resolvendo Numa sincronia tão foda É, 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 é 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 É, é Então se afastem, chegamos Pra resolver o problema No nível dela estamos Eu não vou me intrometer Até acertar o golpe nela Me diga mal de são costurada Você tá do lado dela Nossa, muito boa essa luta, mano Muito boa, amigo Muito obrigado, pessoal Me prometo, eu vou me concentrar Na maldição, cê vai ver Acerto o raio negro Agora vou me intrometer Beijar, está todo e todo Meu pau, vai me trocar de posição Só vou na cara, não faz nada Essa mera maldição Como se tivesse pé dentro No mundo de feiticeiros Estarei por você aqui No aberto freno Impressionante como sempre Vemos Satoru Gojo Nem mais um passo pra frente É hora do fazer o Rochou Na parceirinha Nada vai poder parar E agora sinto Que nada vai me derrotar Meu amigo, eu tô aqui pra te salvar Todo deixa logo ele me matar Eu te falo Nossa Nossa A gente anda muito brava Caralho Caralho. Nossa, muito legal. Caralho, muito legal. Caralho, muito legal. Não vai para a gente ser. É best of random. Estou sem irritadoria. Nossa, eu amei essa música. Que isso? É isso que eu chamo de best of random. Best of random. Cara, eu acho muito legal como a amizade deles não ficou no tipo oficial. É que nem quando eu li no começo. Eles se conheceram mais por causa de uma pergunta. Que tipo de mulher. Só que isso, ela ficou com uma amizade muito brava. Uma amizade muito mais profunda do que eu imaginava. Até porque na saga de Shibuya, pelo que eu entendi até agora. O tolo tem uma grande relevância para o Yuji conseguir vencer as maldições. Porque se não fosse o tolo, ele teria desistido. Ele assumiu a responsabilidade para ele. O fardo de que se eu estivesse vivo. Tudo continuaria acontecendo. Então, se não fosse o tolo, ele não estaria ali. Para derrotar. Para ter coragem. E eu acho isso muito legal. E a forma como o Marquinho e o Kaito interpretaram isso. Essa amizade entre os dois. Eu gostei bastante. As vozes se combinaram. Eu gostei muito, cara. Não tem como. Olha, cara. Eu gostei mais também. Como eu disse, o todo é o meu personagem favorito. Que isso faz. E... Assim, parece muito que eles são realmente... Assim, eles são melhores amigos, né? Eu acho que o tolo da Boa se tornando realmente o melhor amigo do Itadoria. Mesmo que sendo forçado a isso. Tipo, você é meu melhor amigo e acabou. Mas é muito legal, cara. Os dois tem uma sintonia muito bacana. E a gente pode vir lá na luta. Contra aquela maldição das rosas e tal. Foi muito maneiro o negócio de trocar. Nossa, muito bacana. E ver que no futuro vai ter isso de novo, né? Um aninho. Essa luta aí. Contra... Eu esqueci a maldição que é. Eu não sei se... Foi do Marrito, eu acho, né? Eu não me lembro. Eu não sei se foi do Marrito ou se foi daquele cara do vulcão. Pois é. Aí o tolo acaba perdendo a mão, né? Aí ele tem um negócio do blefe lá. Que fala, você acha que minha técnica já acabou? É. Mas aí não. Só que no caso é o Itadori que toma a frente, né? Isso. E acaba... Muito legal, cara. Sim. Eu gostei demais da música. Tá muito bem feita. O Keitel e o Marfin tiveram uma sincronia... Uma sintonia, na verdade. Muito legal. A sincronia também foi bem bacana. Eu gostei muito da música. Parabéns, rapaziada. Tá insano. Adorei. Bom, galera. Se gostaram do nosso vídeo, curtiram o nosso react? Se sim, deixem aí o seu like, tá bom? Inscrevam-se no nosso canal. Ativem o sininho de notificações e deixem de compartilhar com seus amigos. Passem aqui na descrição que vai estar o canal do Marquinhos e também o link do vídeo original. É isso aí, galera. Vocês gostaram dessa música e desse react? Deixem que baixem a sua opinião, tá? E falam pra gente aí. Vocês gostam dessa amizade? Cara, eu acho incrível. Falam pra gente ir. Qual o seu personagem favorito disso? Ai, bem. E também deixem aí a sua sugestão pra essa sessão react, galera, que acontece todo sábado ao meio-dia e que você pode aparecer aqui. Exatamente. Muito obrigada por estar aqui com a gente. Um beijão pra vocês. Tchau. Tchau.